E aí povo lindo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um produto que eu tenho usado há muito tempo, para a bunda, tá vendo? Que eu tô muito feliz por eles terem me chamado, porque é um produto que eu uso já, ó, há esse tempo. E eles me convidaram pra fazer essa resenha pra vocês. Bom, deixa eu explicar qual produto é que vocês já viram aí, né? Já viram na capa? É esse aqui, ó, Bumbum Cream. Gente, esse produto aqui, eu demorei pra comprar, viu? Demorei porque eu falei, meu, será que vai funcionar? Eu fiquei bem receosa e ele me surpreendeu demais, 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 demais. Imagino que muitas de vocês também tenham esse receio. E eu vim aqui justamente pra contar a minha opinião sincera sobre o produto. Como que eu me senti de acordo com a minha necessidade, né? Primeiro, eu vou tomar um banho, tá? Porque eu gosto de usar ele sempre depois do banho. E venho aqui aplicar com vocês e já explicar certinho. Bom, gente, tomei banho, já dei um tapa aqui na cara. Lita, tapa na cara, louca. Já arrumei a make, mas vamos lá. Esse creme aqui, gente, Bumbum Cream, vou falar dele. Eu tenho certeza que você também já ficou receosa de comprar. Por quê? Porque ele tá estampado pra que que ele serve. Você fala, Bumbum Cream, meu Deus, será que isso funciona? Eu também fiquei receosa na hora de comprar, mas eu comprei pra testar e amei, amei. Gente, eu comprei ele lá em dia 8 de junho que chegou. Eu tenho até a data aqui, ó, dos stories, pra mostrar pra vocês. Que eu realmente comprei, eu tinha até marcado a marca. Não é Bumbum Cream não, né, povo? Creminho de passar no bumbum. E ainda comprei esfoliante. Estou com a... Na época eu comprei os dois produtos, o Esfrega Bumbum e o Bumbum Cream. Eles fizeram um marketing muito bom, né? Que foi deixar escancarado pra que que serve o produto. Eu acho que é por isso que a gente fica meio, opa, será que eu vou, será que eu não vou? O Esfrega Bumbum é literalmente um produto pra você esfoliar o seu bumbum. E o Bumbum Cream é um produto pro seu bumbum. O que que ele vai fazer? Pra você que quer melhorar a aparência da sua bunda, de várias formas. Você tem foliculite, manchinha de foliculite, você tem... Quer melhorar a aparência da celulite, das estrias, deixar o bumbum mais hidratado, mais macio, mais brilhoso. Tudo isso esse produto vai trazer pra você. Duas coisas. A foliculite é o processo inflamatório. Tem o processo inflamatório do pelinho que encrava. E tem a manchinha da foliculite, que é o pós, né? A foliculite vai embora e a manchinha fica. Esse creme ele vai tratar as duas coisas. Tanto o processo da foliculite, pra ele evitar que isso aconteça, quanto as manchinhas. Tudo isso a longo prazo. O que que você tem com esse produto assim que você passa? Já tem algum resultado imediato? Sim. Gente, na primeira vez que eu passei, eu fiquei chocada. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Minha pele ficou muito hidratada. Muito hidratada. Você passa a mão assim e fala, meu Deus, que bunda gostosa. Quero ficar passando a mão, porque tava muito macia. E ela fica realmente mais lisinha, com uma sensação de mais lisinha, mais brilhosa, sabe? E é isso que a marca promete. Ele promete que vai te dar brilho no bumbum. Se você quiser, você também pode passar na coxa, normal. Você passa na bunda, já desce ali pra coxa. Se você tem estria, celulite, quer melhorar a foliculite, pode usar normalmente. O que que ele tem? Ele tem óleo de café. Ele tem pimenta na composição. E bio é um nome doido, gente. Eu até anotei aqui, ó. É o BioXIP. Tudo isso vai trazer o que eu falei pra vocês. Melhorar a aparência da celulite. Melhorar a aparência de estrias. Foliculite. Trazer hidratação, maciez e brilho pro bumbum. Se vocês forem procurar no Google, no Instagram deles e tudo mais, tem fotos reais de pessoas que mostraram ali o bumbum pra mostrar o antes e depois. E, gente, é loucura o que esse creme faz. Mas aí, ó, vou falar pra você. Vai comprar? Tem que usar direito, gente. Não me adianta você usar uma vez por semana ou todo dia por uma semana e depois esquecer. É um produto pra você ter resultados a longo prazo. A primeira instância, você vai ter a sua bunda mais lisa, mais hidratada e macia. Lisa ao toque, tá? E a longo prazo, todo o restante que eu falei pra vocês. A marca recomenda que a gente use duas vezes por dia. Eu uso uma vez, sempre depois do banho. E dá muito certo. Tenho amado os resultados. Já aconteceu de eu ficar uma semana sem usar e sinto a diferença assim, gente. É loucura o que esse creme faz. Quando eles me chamaram, eu fiquei muito feliz, porque realmente é um produto que eu amo demais. Ó, essa daqui é a textura dele. Ele vem nesse potinho assim, eu enfio a mão mesmo, normal. E ele rende que é uma loucura, porque ele tem uma textura bem densa. Olha só como que é. Ó, tá vendo? Vou passar aqui. Gente, ele rende muito, muito, muito. Porque ele é bem denso. E ele tem um cheiro mais fraquinho assim, um cheiro bem característico dele. Lembra até um pouco pimenta, mas é bem gostosinho assim. É bem bumbum cream. Então, como que você vai aplicar? Você vai pegar o creme normal com a sua mão. E aí você vai com ele direto pro seu bumbum, gente. Se você também quer melhorar a aparência das coxas, tem celulite, marca de foliculite. Pode passar sem problema nenhum. Porque ele vai agir muito bem também nessa região da coxa. Então, você pode usar na coxa, na bunda. E é isso aí. Eu aplico em movimentos circulares, fazendo massagem pro creme absorver bem. E logo depois, gente, de alguns minutinhos, você vai sentir a sua pele vermelha e queimando. Mas não é uma queimação, meu Deus, que insuportável. Não, é até gostoso você sentir esse quentinho na sua pele. Porque o creme tá agindo. Ah, uma coisa bem interessante pra eu falar pra vocês. Esse produto, ele desinflama as células de gordura ali da região. Então, isso vai melhorar bastante a celulite. E ele tem o efeito termogênico. Você pode usar antes de treinar. Então, se você faz academia ou você faz qualquer tipo de esporte, passa ele antes de treinar. Pode usar depois do banho, antes de dormir, sair pra trabalhar. E pode colocar sua roupa imediatamente depois que você passou. Passou o creme, pode colocar a roupa. Ele não mancha, não deixa cheiro, não deixa nada. É como um creme normal, só que pra área do bumbum, entendeu? A Bumbum Cream tá com uma promoção super legal. Você vai comprar dois potes. O terceiro você vai levar de graça. E ainda com o meu cupom, que é esse aqui, você ainda vai ter R$40,00 de desconto pra comprar. E você vai levar três potes, um de graça e os R$40,00 de desconto no site oficial deles. Pode comprar sem medo, gente. Inclusive, este produto que eu tô usando aqui pra fazer vídeo pra vocês foi o que eu comprei. Que chegou lá em junho pra mim. E vocês têm noção do tanto que ainda tem? Ele vai durar horror. E você vai fazer a compra desses três? Gente, lembrando, a longo prazo ele vai tirar aquele efeito casca de laranja. Vai desinflamar as células de gordura. Ajudar na aparência da celulite, da estria, foliculite, manchinhas. E de primeiro uso, que você já sente a pele mais lisa. Fica mais firme, mais hidratada. É loucura. Este produto, você não vai querer ficar sem. Eu vou deixar na descrição, no primeiro link, já o link do site deles, junto com o meu cupom. Pode comprar sem medo, que está 100% aprovado. Um beijo. E tchau!